Abrecht Dürer foi pintor e gravador, tendo nascido em Nuremberg o melhor centro de produção gráfica da Alemanha, em 21 de maio de 1471. Foi o terceiro dos 18 fios de um Olivos, tão demonstrado desde a seda, habilidade para o desenho e o manuseio do bolil. Fez a experiência com água forte e a ponta seca, tornando-se aprendiz do pintor Michael Borgermundt, com apenas 13 anos de idade. Foi um artista erudito, humanista, apaixonado pelo Renascimento e possui um profundo conhecimento de matemática, geometria e literatura clássica, tendo demonstrado interesse também pela filosofia ciências herméticas, fundamentada na lei das correspondências universais entre o macrocosmos e o microcosmos. Utilizando a linguagem mágica do símbolo associada à alquimia, à astrologia e à numerologia, a Poche completou a sua formação, iniciou um período de viagem. Em Florença, manteve contato com a Academia do Filósofo Marsilio Ficino, grande impressionador do Renascimento Italiano. Em 1494, visitou Bologna e depois Venezes, cidade onde viveu durante um ano e meio até 1505. Também viajou para os País Baix, entre 1520 e 1521, onde irá estudiar e aprofundar as teorias sobre a proporção humana, a geometria. Tão descrito também poesia e teoria da arte. Gênio do traço e da precisão imitava o real até dar a ilusão do verdadeiro. Manteve um profundo interesse pelo estudo da natureza, em que os seus desenhos e aguardem animais são inigualáveis no hiperrealismo. Numa de suas viagens, contraiu a malária, falecendo na sua cidade natal, no dia 6 de abril de 1528, tinha 57 anos. A gravura mais conhecida de Dürer, Melancolia, é uma prova cabal da sua genialidade. Nel conseguiu compor uma temática tão abrangente, envolvendo tantos temas que a sua interpretação são muito difíceis de se esgotar. Os seus símbolos carregam o seu mistério e o seu enigma, que permanece clamendo por novos significados. Verdadeiros fingem a arte de conciliar as válidas perspectivas do saber, ora fiel disciple do rigor científico, ora mergulhadora das ciências herméticas, tão difundidas no século de ora do Renascimento Italiano. Esta frase, Artifex in Opera, o artista esconde-se na obra, corresponde perfeitamente a essa gravura melancolia de Dürer. Esta gravura melancolia, que foi gravada em 1514 e que foi gravada sob o cobre ao burila, mede 23 x 16 cm. Escolhi aqui uma frase de Paul Verlaine que, ao meu vero, retrata aquilo que pode ser uma obra profunda e que retrata a alma do seu artista. Verlaine dizia, a vossa alma é uma paisagem escolhida. Todos os elementos da obra possuem significado, significado simbólico atribuído conscientemente pelo artista e constrói um espaço plástico denso fortemente marcado pelo neoplatonicismo, a religiosidade medieval e a revolução da fé promovida pelo luteranismo. O período de história e cultural do Renascimento circunscreva-se aos anos que vão de Petraco a Francis Bacon, contendo mais ou menos 350 anos. A fase mais intensa e central desta circuncrição compreende, ao média 50 anos, os 25 últimos do século XV e os primeiros do século XVI. A grande confluência dos estudos humanísticos, científicos e herméticos foi o elemento chave no contexto connexentista para influenciar a durer a executar esta gravura. Na sua origina grega, a palavra melancolia significa bilha negra. Mela, que significa negra e cole, que significa bilha, que corresponde à tradução latina melaina cole, é uma tristeza vaga, permanente e profunda, que leva o sujeito a sentir-se triste e a não desfrutar dos preseiros da vida. Este estado de alma está associado aos filósofos que, na sua busca do significado da vida, sentam vazias existenciais. A proposição atribuída a Aristóteles levou à compreensão de que existiria uma ligação entre a postura melancólica e o pensamento contemplativo necessária para a filosofia. Saturna, governador do tempo, corresponde à geometria e à matemática angelólica. O artista, geometre, que trabalha com número, é aquele que vive sob o império de Saturna. A experiência de Saturna dependeria do nível correspondente da identificação do indivíduo com a matéria. Quanto mais desapegado, menos a alma estaria limitada. Viticina descobria que, assumindo as profundezas da sua melancolia, ela poderia se transformar em algo melhor. A aliança entre a geometria e a melancolia tem uma longa tradição. Aqueles dotados pela geometria são predispostos à melancolia, porque a consciência de uma esfera, situada fora do seu alcance, faz sofrer aqueles que têm um sentimento de limitação e insuficiência no plano do espírito. Durante séculos, médicos, filósofos e teólogos se destiveram no estudo a interdependências das influências entre o macro e o microcosmos. Hipócrates, filósofo grega, foi a primeira a formular uma teoria do temperamento baseada na teoria dos quatro elementos de Empédoclos. Segundo ela, há quatro tipos de temperamento, conforme domina no corpo do indivíduo um dos quatro fluidos corporais, que são chamados humoras, ou seja, o sanguíneo, que corresponde ao sangue, o flegmático, que corresponde à linfo ou à flugma, o colérico, o bilis e o melancólico, ao qual se atribua o nome de bilis negras. Cada um deles possua uma determinada característica e, por analogia, temperamento, substância, elemento, estação do ano, período da vida e também planeta. Nesse pequeno quadro, vamos poder seguir essa lei de correspondência. Ao sanguíneo, corresponde ao sangue, o elemento ara, a estação da primavera, a infância e o planeta Júpiter. O colérico, bilha amarela, fogo, verão, adolescência e o planeta Marte. Melancólico, bilha negra, elemento terra, outono, maturidade, Saturno. E, por último, o flugmático, ou a flugma, o elemento água, inverno, viis e a lua. O humor melancólico tornou-se um síntoma dos grandes pensadores, aqueles filósofos que, na eterna busca pelo conhecimento e enfrentando as limitações da mente humana, que iram ao estado de melancolia. Este humor seria regido pelo planeta Saturno. Marcílio Ficino associava a bilha negra ao centro da Terra, que induzia a alma a pesquisar e deixá-la ao centro das coisas singulares, elevando a sua compreensão humana até uma realidade mais alta. Na alquimia, a melancolia relaciona-se com o negra da putrefação, a primeira etapa da transmutação do chumbo ao ouro. E a expressão de decomposição ou morte aparente torna-se um prélúdio de metamorfoses internas. Para a alma ou preto, sinaliza uma descida ao inferno, uma viagem às camadas mais profundas da nossa psique, em busca da pedra filosofal ou o elixir da longitividade, promotor da renovação estrutural. Na fase negra da alquimia, experimenta-se o estado de dissolução, aos quais emergem a função do contacto com os aspectos mais sombrios do indivíduo. No entanto, e somente, através das vivências destes estados, que se consegue posteriormente esclarecer e distinguir as características da alma, até então indiferenciada, trazendo à tona conteúdos regenerativos e enriquecedores na transformação da personalidade. A composição desta obra é complexa e pode sugerir várias interpretações. Em primeiro plano, uma figura alada, aparentemente pensativa, do gênio feminino alado, sentada e taciturna, sonhando com as nuvens, com o cotovelo dobrado e a mão fechada à esquerda apoiada na face. Pensativa, com o olhar voltado para o longe, com o compasso na mão, sendo esse um símbolo da verdade e da razão que permite alcançá-la a compreensão do inteligível. E ela segura um livro sobre o seu joelho. No seu cinto estão penduradas uma bolsa e um jogo de chá. Encontramos pistas da iniciação alquímica na balança, no cadinho que repousa à esquerda, próxima ao poliedro, importantes ferramentas para o preparo das ligas e fusão alquímica e da busca pela pedra filosofal. A ampouillete, o quadrado mágico, o cão, o puto, o termo muito familiar na Itália, o renascentista, significa o pequeno anjo, uma forma de cupido. A escada, o morcego, índice de diferentes influências possíveis. As figuras geométricas refletem tanto a noção pitagórica e platónica, que insiste sobre as importâncias dos números e da forma no cosmos. O seu rosto sombrio e o seu olhar fixo no ponto invisível exprimem uma busca intensa, mas aparentemente esteril, que parece fazer alusão. O poder alado à mente humana, que contempla o mundo sensível, que pode medir, ordenar, calcular, pesar. A coroa, usada pela figura sentada, é composta por dois tipos de planta aquática, testemunhando a prática, no século XIV, de recomendá-la aos melancólicos, o uso de emplastos, de ervas humidas sob a testa. Ficina, na sua obra de Vita, recomenda também vegetais aquosos. Uma das plantas usadas é o hiperico, a erva de São João, com puder para espentar os maus espíritos. Atualmente, e inicialmente na Alemanha, é usada no tratamento da depressão. É associada a Valerianas, que é um potente indutor do sono, um sedativo. No canto superior, Dura era introduziu o quadrado mágico, atribuído a Júpiter. Um quadrado mágico é um arranjo de números inteiros, em linha e em coluna, de tal maneira que os números, em cada linha, em cada coluna, em diagonal, têm sempre igual à soma, a chamada soma mágica. Na primeira linha, encontramos 16, mais 3, mais 2, mais 13, que nos dá a soma total de 34, que lásse a repetir na segunda coluna e também na diagonal. O quadrado de Durel tem ainda a particularidade de polvia simbólica, através do apontal da asa do Ange, indica a data em que a gravula foi executada, 1514. O conjunto dos quadros algarismos centrais da última linha. Pichino recomendava neutralizar os influxos perigosos do planeta Saturno, através da proteção benéfica de Júpiter. Este talismã astrológico, verdadeiro diagrama mágico, tem o poder de ligar os números, as letras e as forças vivas da natureza. Os quadrados mágicos são muito antigos e já é utilizados na Índia Antiga na China. Ao lado do quadrado mágico, existem vários instrumentos de medição, um relógio, um ampuíete, todos eles relacionados com Saturno. A ampuíete representa a queda eterna do tempo, que pode ser invertido. O vazio e o cheia, sucede-se. Por isso existe uma passagem do superior celeste para o inferior terrestre e, em seguida, por inversão do terrestre para o celeste. Esta é a imagem da escoia mística e alquímica. A balance está relacionada com o equilíbrio, associada ao equinóxido do outono, período onde o dia e a noite têm a mesma duração. O seu alimento correspondente é o ar, mediador entre o céu e a terra. Na alquímica, representa a fase de sublimação, passagem do estado sólido ao estado gasoso. Isto significa a elevação da consciência, para superar os conflitos. Saturno, Saturno, exaltado no signo astrológico da balance, da origora do discernimento metódico e racional. E Vênus, regente do signo, da intuição e da busca do ideal. Deve-se procurar o ponto fixo, que mantém o equilíbrio entre os dois plates da balance, ou seja, o mundo material e o mundo espiritual. A bolsa e a chave, presa à cintura da figura alada, atribua-se-lhe, no que diz respeito à chave, o significado do poder. E a bolsa, a própria riqueza em si, afirmava Dürer. Abandonei a riqueza, mas guardais o poder, pois o poder pertence a quem sabe. Aqui podemos ver as seis chaves. A primeira chave é melhor e isolada das outras. A chave representa o poder de abrir porta. Cada porta é uma etapa para a realização da grande obra alquímica. Esta primeira chave pode estar relacionada com o um da inscrição que, juntamente com a palavra melancolia, está presente. Para consolidar a sua interpretação da gravura como representando a primeira obra, a primeira chave da grande obra alquímica, que tradicionalmente tem quatro ou sete. No contexto da época de Dürer, os ferramentos de trabalho espalhados sobre o chão lembram os símbolos antiguíssimos utilizados pelos mestres canteros ou mestres maçã. Estas podem também estar associadas às várias operações alquímicas que permitem transmutar a matéria bruta, prototipo da pedra negra, que deve ser transformada em pedra filosofal, o cristolápis. ums, os brega, o martelo, o martelo e o pinixe, são ambas instrumentos que encontramos na paixão. A balância, outro instrumento da alquímica, recorda-nos a importância de respeitar as justas proporções nas várias operações da transmutação. À esquerda, um pequeno anjo, chamado Puto , sentado numa moa, parece escrivel com cinzela. A moa representa a roda do tempo cíclica que toda transforma. O querubi é a representação de um pequeno anjo que era muito comum na pintura, sobretudo na perspectiva italiana, generalmente, representa a inocência e a pureza da infância, representando também a alma fora do corpo, longe da corrupção. O poliédre de Dürer é um roboédre truncado, faz referência à geometria descritiva cujo função principal é a construção matemática e perspectiva das figuras de faces múltiplas. Sendo o quadrado a representação da Terra e o círculo , o octogono é considerado como uma figura capaz de unir ambas e, portanto, como um símbolo do mundo intermedial que comunica o inferior com o superior. Portanto, é relacionado com a ideia do mistério da quadratura do círculo e da circunlatura do quadrado, que serviu para expressar o fato da espiritualização do corpo e da corporificação do espírito, ou seja, da união indissolúvel do espiritual e do material, que, por sua vez, seria utilizada para representar a passagem por este mundo intermedial. Um dos inúmeros significados que o poliédre contém está ligado ao tema da pedra bruta e da pedra elaborada pela influência alquímica. O trabalho alquímico pretende transformar a matéria grosseira em matéria purificada. Um exemplo é a transformação do metal em ouro. Dentro deste entendimento, talhar a pedra bruta para obter a pedra elaborada recebe o mesmo significado. A pedra representa o interior do homem, a sua própria alma, que precisa ser polida, elaborada, e, portanto, significando em si o trabalho alquímico no próprio interior do ser humano. A esfera sugere a harmonia e a síntese de todas as formas geométricas. Outra concepção alquímica ligada à esfera é o famoso Vase de Hermes, dentro do qual circulam os materiais das grandes obras. O Mercúrio alquímico é chamado de viajante ou pelegrina devido à sua mobilidade e volatilidade. Aqui, associado ao cão ou repouso e enrolado sob si mesmo, representa o seu estado fixo e meditativo. Talvez associado ao signo zodiacal de Virgem, regido pelo planeta Mercúria, um elemento Terra. Neste signo, a mente revela capacidade de purificar e separá-lo fútil do útil e preservá-lo o essencial. Atrás do anjo vimos uma escada que rumo ao céu, simbolizando certamente a ascensão neoplatónica da alma pela via da filosofia, pois filosofar é tornar-se divino. A escada de sede de graus é uma alegoria de um percurso ascendente da alma pelas esferas planetárias, já encontradas na Genésis. Aqui estava uma escada erguida na terra, o topo do qual tocava o céu. Enjo de Deus subiu e deixou-la lá. A escada de Jacoba é um dos símbolos importantes da tradição bíblica. Ao fundo da imagem o que nós vimos é um comete, uma das poucas fontes de luz em toda a cena. A presença do comete na gravura pode ser uma referência ao comete que cruzou os céus de Nuremberg em 1503, seguido por uma forte peste que atingiu a cidade. O comete tem significações antigas que evocam o mistério e o anúncio de um presagio divino. Já o Arquiris é o símbolo da união entre o céu e a terra, uma ponte entre o visível e o invisível. O Arquiris foi um dos símbolos preferidos da alquimia devido às coras que na sequência das várias etapas culminam no vermelho. Em si, como durante as operações da grande obra, a fase vermelha, o rubelo, é aquele onde o alquimista chega ao ápice da sua transformação interior. O título da gravura do alfabeto de Dürer é carregado por um animal generalmente identificado com o morcego. Ao examinar mais de perto o título, vimos que este animal abriu o pé com as suas garras e que o título está escrito na sua carne. A melancolia está nela e ele não consegue se livrar dela. Possua caos de longa, mas não possua pata trezeira. O humor melancólico é associado ao declínio, ao outono, período onde a natureza começa a morrer, o outono da vida humana ocorre perto dos setenta anos, momento da plenitude e distanciamento interior em relação ao mundo. O crepúsculo ainda não é a noite escura, é a entrada progressiva para o desconhecido. A presença do morcego, guardiã e caçador da sombra da noite, sugere a necessidade de desenvolver um outro sentido de visão para captar aquilo que está por detrás do mundo visível. E aqui, finalizámos a análise da nossa obra e como sinto-se, como se fosse também uma mensagem. Considerei que cada alma humana cria, como dizia no início, as suas próprias paisagens. Nelas manifestam-se os seus sentimentos, conhecimentos, aspirações e metamorfoses, permitindo que, no decorrer do tempo, o seu céu interior vai ganhando espaço para se revelar. Na obra de Dürer, o comete, sinal e presagio de mudança, traga o mensagem que toda a busca é pura vanitas, se não for capaz de rasgar a noite escura da nossa docta ignorância. O quadrado da Terra e o vertício espiritual do trecho apontam a direção que só será alcançada através da superação dos sete escalões da escada evolutiva. O número mágico jupitaliano 34 da jubilidade e da vitória alias a profundidade, paciência e rigor saturnino e ambas movem as águas da Roda da Fortuna. Os instrumentos espalhados no chão devem ser utilizados para recriar o perfeito no imperfeito, o olho no chumba, a eterna juventude na alma do anciano, a luz incolol no prisma do arqueriche, o círculo no quadrado, a unidade na diversidade. Porque o magistério alquímico, a verdadeiro obprima que qualquer ser humano pode realizar e, sem dúvida, a sua própria vida. Aprendidação Aprendidação Obrigado.